Toda legislação, toda lei, ela tem uma motivação social. Sim. Então, aconteceu alguma coisa em algum momento para que o indivíduo colocasse aquilo ali na lei, ou aquilo o prejudicou, ou aquilo o prejudicaria. E, na minha opinião, foi sempre assim. Tanto é que existe uma piada que eu costumo fazer, as pessoas mais efusivamente religiosas, me desculpem, mas eu vou ter que ler para vocês aqui uma passagem que é verdadeira. Isso está escrito na Bíblia. Ela é muito curiosa, é porque eu quero dizer de onde é que é para você poder ler na sua. Que tem a ver com isso, do contexto. O que foi que aconteceu que colocaram isso no texto bíblico? Essa passagem aqui, para quem tem o costume de ler o livro sagrado, está em Deuteronômio. Deuteronômio 25, versículo 11, 12. Se dois homens estiverem brigando, e a mulher de um deles vier para livrar o marido daquele que o ataca, e pegá-lo pelos órgãos genitais, cortem a mão dela. Não tenham piedade. Pensando no aspecto de motivação social, quem será que levou uma agarrada na bola durante uma briga para colocar isso e isso aparecer na Bíblia? Está na Bíblia isso, cara. Esse é um exemplo jocoso para ilustrar como quando você tem o poder de escolher o que vai acontecer por meio da criação de uma lei, você vai pensar em primeiro lugar naquilo que está acontecendo com você ou o que pode acontecer com você. porque essas emendas que a gente vê aqui... Cara, o lobby da mídia é muito forte aqui para você ver que eles são obrigados a pagar... Dinheiro, Pablo. Dinheiro. Veja quantas emissoras de TV não estão perdendo. Por exemplo, tem audiência. Meu Deus. É como eu perguntei no comecinho do nosso papo. Que novela você está vendo? Agora, percebam. As pessoas que são esses clientes dessas novelas hoje não estão no mercado de consumo. Concorda comigo? Concordo. Tanto é que as novelas estão fazendo uma manobra danada para tentar incluir os jovens ali. E não está conseguindo. Colocando personagens que são blogueiros, que são influências. É, mas não está conseguindo. Aí o que acontece? Elas começam a novela. Quando percebe que esses personagens não dão certo, eles começam a pagar e estão voltando para as novelas rancheiras. porque a idade da audiência que é essa novela não quer que está atual. Exatamente. Aí o que acontece? Pega a programação de sábado à noite. A programação de sábado à noite na TV está sofrível para o jovem. Para o cara de maior idade, não. Porque é aquilo que ele quer ver. Coloca na novela já de picom. Faz um Big Brother com seis ou sete influencers para ver se consegue fazer essa galera consumir o que eles querem. Exatamente isso. Então, o que acontece? Essas empresas hoje estão preocupadas com as redes sociais. Por que não colocam o Oli no Big Brother? O Oli, o Tessar e o Pablo. Dá uma semana os três mandarem embora. Vamos pedir para mandar os três juntos embora. Rotação tripla. Não dá para mandar os três juntos embora daí. Mas é isso aí, Pablo. Até por que a gente seria mandado embora? Porque a gente é muito claro no que a gente está falando. É muito direto. É muito claro. O que é isso aí? É muito claro.